Moradores do bairro Estoril, na região oeste de Belo Horizonte, reclamam da falta de segurança no local. Em menos de uma semana, o mesmo prédio foi invadido três vezes. Esta câmera mostra os ladrões ainda na rua. Outra já flagra os bandidos entrando no prédio pelo portão da garagem. Eles passam por uma gretinha, calmamente. Essa foi a primeira invasão em três dias. Daqui pra cá, as câmeras não mostram, mas o que os ladrões fizeram logo no primeiro dia que entraram aqui, dia 23? Eles vieram direto aqui pra este canto, abriram esta porta que tinha um cadeado, eles arrombaram o cadeado, abriram a porta. Ali dentro estava cheio de bicicletas, pelo menos umas dez. Eles pegaram três e saíram. O circuito de segurança gravou a saída dos bandidos carregando as bikes. Carime é moradora do prédio, que fica no bairro Estoril, região oeste da capital. Duas bicicletas furtadas eram dela. Uma do meu marido e uma minha. Uma bike mais cara, uma Speed, porque ele é personal e ele trabalha com triatlo. Então ele até tinha uma prova agora, em outubro, não vai poder fazer, mas é a mais cara, a dele. Até dez mil já estava no valor da bicicleta dele. Prejuízo aí pra nós dois de treze mil, né, somando as duas bicicletas. Carime conta que para entrar, os ladrões tiraram o portão do trilho, abrindo passagem. Depois desse furto, os bandidos voltaram mais duas vezes. Começamos a gritar, descemos gritando, eles saíram correndo pelo bloco 3 e foram embora. Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública mostram que houve em Belo Horizonte um aumento de 0,6% no número de furtos a residências entre janeiro e agosto deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. Na região oeste, os moradores adotam algumas medidas para evitar o pior. A gente está se monitorando, ver o que está acontecendo. E a polícia militar age bem aqui nas saídas e em torno do bairro. Apesar disso, a insegurança é uma realidade. Você trabalha para conquistar e você conquista. Graças a Deus ninguém se machucou, mas é um bem que você trabalha para isso, né? Tá fácil não, né?